Está em andamento nas cidades de Porto Nacional e também de Dianópolis o projeto Capacita em Rede, uma iniciativa de promoção social que dialoga com o tema da campanha da fraternidade. Este projeto resulta de uma parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sul de Minas Gerais e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Na Diocese de Porto Nacional estão sendo oferecidos simultaneamente três cursos, Agricultor Orgânico na Fazenda da Esperança em Porto Nacional, Cuidador de Idosos no Colégio Sagrado Curação de Jesus e novamente Agricultor Orgânico na Fazenda da Esperança em Dianópolis. A Fundação Dom Domingos Carreiru é a instituição responsável por apoiar e coordenar os cursos na Diocese de Porto Nacional, contribuindo para a capacitação e formação profissional da comunidade local. Eu tenho que louvar a Deus e agradecer pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, que está nos ajudando aqui no Tocantins, aqui na Fazenda, com esse curso aqui, com a Fundação Dom Domingos Carreiru. Olha essa Diocese de Porto Nacional, o Tocantins, o que a Fundação está nos ajudando, o Instituto Federal. Olha que maravilha, tenho que louvar a Deus, o que esses meninos aqui, esses rapazes, esses homens, aqui da Fazenda da Esperança, estão aprendendo na agricultura familiar, na agricultura orgânica. Que maravilha para nós. Deus seja louvado por os professores, pelo trabalho, dos voluntários, neste momento, nesta hora. Eu também louvo a Deus pelo trabalho com os idosos. Olha que maravilha aqui, o Colégio Sagrado Curação de Jesus apoiou, como está trabalhando a Fundação, junto, dos idosos, aqui da Diocese de Porto Nacional. Que maravilha o que está sendo feito com esse trabalho todo da Fundação, da Diocese, da Fundação Dom Domingos Carreiru, que está trabalhando, e as irmãs dominicanas, aqui, do Colégio Sagrado Curação de Jesus. Deus seja louvado. O curso está sendo, assim, uma experiência incrível. A gente vê um desenvolvimento do pessoal, um envolvimento dos alunos, que, geralmente, eu trabalho com alunos, com crianças, dou oficina, mas aqui na Fazenda Esperança está sendo especial. A gente vem desenvolvendo metodologias voltadas para o cultivo orgânico, sempre pensando nesse viés sustentável e da ecologia, tentando sempre reutilizar o que a própria natureza nos dá. E essa conjunção do capacita em rede, junto com a Diocese, a importância dele? Foi uma parceria que deu certo. A gente vê aí que nós estamos, juntamente com a Diocese, com o curso do capacita em rede, transformando vidas de pessoas. Eu acho que o que mais é significativo é isso. Além do ensino, aqui, a gente ensina trabalho em grupo, responsabilidade, empatia, e, claro, também a parte teórica do curso. Mas eu acho que é uma parceria que deu certo, é uma coisa que vem desenvolvendo e vem trazendo bons resultados. Para nós é algo que, em primeiro lugar, na minha opinião, eu vou falar por todos porque é real, ele serve muito para a ocupação da nossa mente, que é uma coisa que a gente precisa muito, ocupando a mente, porque, na maioria das vezes, quando a gente fica ocioso, a gente começa a pensar coisas que são erradas para nós. Se eu fosse colocar, em primeiro lugar, uma das coisas que a gente mais pensa, que é negativo, para esse tratamento que a gente faz, para essa caminhada que a gente está fazendo, é o pensar em ir embora, desistir. Então, esse curso ajudou muito, principalmente, nisso, e está ajudando. Com a idade, você veio na aprendizagem, né? Como eu não sabia da horta orgânica, né? Agora eu estou aprendendo aí, fazer o canteiro orgânico. É de suma importância. É tão importante que é difícil conceituar. Porque, para mim, por exemplo, eu estou aqui bem engrandecida com tudo que eu estou aprendendo. Porque Porto Nacional, a comunidade Porto Nacional, ela está crescendo. E eu estou crescendo a cada dia que eu participo, que eu tenho conhecimentos novos. E, através desse curso Cuidador de Idosos, eu tenho aprendido muito, bastante mesmo, principalmente, em como a gente se conectar com a outra pessoa, como a gente cuidar da outra pessoa. Porque, enquanto eu cuido das outras pessoas, também eu estou cuidando de mim mesma. Como cuidador, a gente precisa se autocuidar para poder cuidar bem do idoso. E é isso que nós estamos aprendendo a cada dia. É uma experiência muito bonita e muito rica, porque muitas já são cuidadoras e estão aqui em busca de aperfeiçoamento. Então, elas trazem muitas dúvidas e muito questionamento. Então, é uma aula que é uma aula leve, interativa. E elas acabam sanando as suas dúvidas. Então, é uma alegria estarmos quase que encerrando os cursos do Capacita em Rede, que é essa parceria entre o Instituto Federal do Sul de Minas, juntamente com a CNBB. E aqui na Diocese de Porto Nacional, nós estamos ofertando três cursos. Os três cursos têm sido um sucesso. Muito aprendizado, muita troca de experiência, de fato, momentos marcantes na vida daqueles que estão passando por essas qualificações. Então, tanto os alunos, que são os acolhidos das Fazendas da Esperança, aprendendo sobre agricultura orgânica, aprendendo sobre solos, sobre água, sobre plantio. E aquelas, na maioria, a maior parte dos alunos do cuidador de idosos são mulheres, elas estão aprendendo como cuidar bem de um idoso. E é interessante que esse cuidado não passa somente pela técnica, mas também pela humanização, que tem sido muito importante. Assim como também aqui, na agricultura orgânica, nas Fazendas da Esperança, a gente tem percebido esse vínculo de humanização que tem acontecido nessa qualificação profissional. Então, nosso muito obrigado a Dom José Moreira, nosso Bispo de Ocesano, por ter acolhido essa proposta na nossa diocese. Obrigado pela parceria do curso Capacita em Rede, com o Instituto Federal do Sul de Minas, nesse trabalho que tem sido desenvolvido, a partir de muitas mãos, aqui na diocese de Porto Nacional. E interessante a avaliação hoje, que nós tivemos aqui com as maquetes dos alunos do curso de Agricultura Orgânica. Então, após as aulas teóricas, as aulas práticas, eles foram montar essas maquetes, onde eles puderam utilizar todo o conhecimento compartilhado durante as aulas nesta maquete. E foram maquetes belíssimas, muito difíceis de se julgar, porque todas contemplaram elementos das aulas com muita criatividade, com muito empenho. E isso demonstra o quanto que este curso de Agricultura Orgânica, aqui na Fazenda da Esperança, São Domingos, em Porto Nacional, do Capacita em Rede, tem já dado seus frutos, mesmo antes da sua conclusão. Tem sido muito interessante, porque, primeiro, nesses espaços de fazenda, nós conseguimos contemplar uma atividade que eles podem realizar no dia a dia, e a melhoria, inclusive, da alimentação deles mesmos, e a dignidade por meio do trabalho, né? Que eu acho que isso é muito importante também. Um dos trabalhos produzidos, por exemplo, foi intitulado Semente da Esperança, né? E é mais ou menos essa a ideia do Capacita em Rede, desde o seu surgimento, né? Desde a sua iniciativa pelo Instituto Federal Sul de Minas, que é levar a capacitação para a geração de renda das pessoas. E no curso do cuidador de idoso, é muito interessante ver que nós já temos pessoas que atuam na área, mas que ainda não tinham capacitação suficiente ou necessária, ou precisavam fazer uma atualização dos ensinamentos, né? Então, a diocese, inclusive, observa isso com dois olhares, né? A sua necessidade de revitalizar a pastoral do idoso, né? Trazer a educação como um dos veios fortes, né? Que sempre foi a diocese, e o Capacita em Rede vem para fortalecer, então, esse interesse, né? Duas áreas totalmente diferentes, mas que dialogam muito com a realidade que a gente tem no Tocantins e em Porto Nacional, onde tem acontecido os cursos. Tocantins e em Porto Nacional